Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês, e hoje eu vou falar sobre um tema muito cabeludo, que é a BioWare está decepcionada com o lançamento de Anthem. Ela está muito decepcionada, ela está muito arrependida, e meu Deus, Anthem vai explodir? Oh, que loucura. Bom, guys, eu vou falar um pouco a respeito disso, vou citar algumas pessoas, porque tu sabe que aqui a gente não deixa de falar, eu tô nem aí, e eu espero que vocês acabem entendendo o que eu quero dizer. Caso tu já tenha curtido essa ideia de me deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar no que, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, guys, como o mundo é engraçado, né, velho? Há quatro dias atrás, mais ou menos, tô gravando esse vídeo aqui no domingo, e há quatro dias atrás, eu peguei e tive em mãos uma notícia, a respeito de uma notícia não, né, seria basicamente um monólogo do nosso amigo Casey Hudson, que é um produtor já de sucesso consagrado lá da BioWare, ele também é um dos produtores justamente do Anthem, e nele ele falava sobre os problemas de Anthem, falava o que aqui vinha pro futuro, então, basicamente, ele foi noticiado, eu noticiei ele aqui no Brasil, como foi noticiado lá fora. Anthem tem futuro? O jogo vai ser abandonado? No caso, a BioWare responde. E no caso, ele responde literalmente, olha, a gente teve problemas que foram graves, não são problemas, tipo assim, que a gente passa por cima, a gente não entregou 100% daquilo que a gente queria entregar, ele fala realmente que alguns problemas que estão persistindo, eles demonstraram ser mais complicados que eles achavam que seriam no começo, porém, em todo momento, ele sempre coloca aquele tom de otimismo, aquele tom de perseverança e aquele tom de positividade, como eu te falei. Por isso que o título seria, o jogo vai ser abandonado? A BioWare responde. E o Casey, ele no caso, ele responde com todas as palavras, o jogo não será abandonado. Fala a respeito das equipes que estão em trabalho, fala a respeito dos atos que vão chegar, história que vai vir, ele fala a respeito de DLC que vai vir, DLC gratuitas, como a BioWare mesmo prometeu, fala a respeito do crescimento do jogo, e ele volta a afirmar, mais uma vez, sobre todo aquele plano que eles tinham do Anthem ser durável, como os jogos anteriores da parceria deles com a EA. E eu fiquei bem satisfeito com essa entrevista em si. Então, eu vou dizer que eu estou satisfeito com a entrega que foi feita de Anthem. Eu estou 100% satisfeito com a entrega que foi feita de Anthem? Não. Porém, eu fico satisfeito com ver o compromisso deles para com o Anthem, no caso. Então, pouco depois, eu recebo a notícia de um vídeo que foi feito, e depois eu vou ver esse vídeo baseado numa notícia que foi colocada em um site. No caso, eu gostei até... não é que eu gostei. No caso, o meu PS4, ele fez um post, no caso, o BioWare está decepcionado com o Anthem, mas garante o melhor está por vir. Pelo menos, eles tiveram a credibilidade de colocar esse, o melhor está por vir e a BioWare garante. Esse está decepcionado, ele vem de um trechinho todo da entrevista... Da entrevista não, né? Do post do nosso amigo Casey Hudson. E ele pega e fala que... Olha, vou ler o trecho para vocês. É claro, estávamos muito desapontados com isso, com os problemas que muitos de vocês tiveram. Eles se sentiram desapontados com o problema. Nossa, a gente entregou um produto que todo mundo está gostando, porém, nem todos podem aproveitar. Esse é o trecho onde Casey Hudson cita o desapontamento dele. Pouco tempo depois, vem um canal aí, né? Que a gente sabe o que é. E faz um vídeo. BioWare está decepcionada. BioWare está... BioWare admite que estragou. BioWare isso, BioWare aquilo. BioWare... O jogo é uma bosta. Guys, realmente é bizarro, cara. É bizarro que a gente vê esse canal fazendo com o Anthem. É cômico. Cara, é como eu disse, né? Eu vou colocar o Social Blade aí na tela para que vocês vejam. Uma coisa engraçada. Os números dos caras, antes de terem tido o privilégio de falar mal de Anthem. O número dos caras, depois, enquanto eles falavam mal de Anthem. E o número dos caras, como está agora, que eles estão falando menos mal de Anthem. Porque estão meio que sem notícia para falar mal. Estão tendo até que copiar os outros sites, né? Então, está complicado. E aí, é cômico. Como eu disse, é cômico. Porque tu vê uma discrepância, né? Um canal ganhava 20 inscritos. Começou a ganhar 2 mil. E agora que está falando pouco, está ganhando 300, 200 de novo. E aí, ele já pega e fala... Eita, estamos ganhando pouco, cara. Temos que pagar as contas aí, mano. Vamos lá. E aí, corre. Mas corre para fazer um vídeo. Logo, metendo pau de Anthem. E aí, já inventa. Haha. É a nossa novela mexicana de Anthem. Somos foda. Somos cabuloso. Cara, pode falar o que quiser. Vocês acusam os outros de serem EA Game Changers. Vocês acusam os outros de querendo defender Anthem para ganhar dinheiro. Cara, era muito mais fácil eu ter me juntado a um bolo de games e meter pau em Anthem. Era muito mais fácil eu juntar um bolo de outros gamers, outros youtubers e meter pau em Jump Force. É, como eu disse, esconder os problemas de um jogo eu nunca vou esconder. E eu faço vídeos aqui onde eu revelo. Se a pessoa não vê isso, é porque ela não assiste o vídeo inteiro. Aí já é um problema dela. Tá ok? Agora, realmente, a gente tem um problema grave. Onde a pessoa acha que caso o jogo não saia 100% do jeito que ela quer, ela sente-se no dever e sente-se na obrigação de inventar um bocado de fake news. distorcer as palavras dos outros para ela conseguir aquilo que ela quer. É isso que a gente vê hoje no caso de Anthem. E é um caso muito complicado que realmente deveria sim ser olhado para os demais com muito cuidado. Eles citam uma passagem lá onde o Hudson disse que Anthem é diferente de tudo que eles fizeram no passado e o que eles vão fazer no futuro vai ser totalmente diferente do que eles fizeram de Anthem. E eles são tão burros que eles não conseguiram interpretar isso. Eles pegam e falam assim, olha, no passado a gente fez muita coisa de single player e Anthem é diferente disso tudo. E o que a gente vai fazer no futuro vai ser totalmente diferente de Anthem também. Mas em nenhum momento eles querem dizer que, tipo assim, a gente vai voltar para o single player ou então a gente quer apagar e entender a nossa história, como eles deixam eu entender aí nesse momento. Eles a todo momento estão dizendo que a gente quer continuar em uma constante evolução, a gente quer melhorar, a gente quer fazer coisas novas, a gente não quer cair na comodidade de ficar lançando umas effects por ano, igual algumas empresas têm feito, lançando seus sucessos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. A gente quer fazer o que a gente gosta de fazer. E agora o que a gente está gostando de fazer são fazer coisas novas, é fazer coisas novas. E a real é que, tipo, eu fico embasbacado quando um sujeitinho desse vem chamar quem faz vídeo com notícias reais, não vou falar quem faz vídeo defendendo Anthem não, é quem faz vídeos com notícias reais, eles chamam de fanboy, chamam de um monte de merda. E eu faço relação ao epípto que deram ao Nelson Rodrigues, que é o meu herói, naquela época não chamavam de fanboy, porque é uma palavra nova, né? Mas chamavam de muita coisa, de baba-ovo, de muita coisa assim, diferente. E a real é que essa intimidação desses gamers reacionários, fajutos, que são frouxos, são frouxos. O leãozinho da central é o campeão mundial da punheta de pau mole. Essa é a verdade. É o cara que engrossa a porra da voz pra xingar os outros, chama de safado, vagabundo, um monte de coisa. Tá ok? Mas é o campeão mundial da punheta de pau mole. É um cara frouxo, é um cara frouxo, que não tem vergonha na cara, que não bota a cara dele. E ele pega e sai falando mal de Anthem. E ele pega e sai falando mal de todos os jogos agora. Eu li um comentário muito engraçado, que me mandaram, que era eles falando, é, agora essa é a nova, é o novo caminho que o nosso canal vai tomar. Acabou, não é mais o leãozinho da central. É o leão-lobo. A mídia marrom dos gamers. Eu falei que era a Sônia Abrão? Caralho, que Sônia Abrão, cara, a gente tem um leão-lobo aí, se adequa muito mais. É ele aí, ó. Tá aí na tela. Os caras inventam, os caras têm coragem de pegar um post. Cara, sem brincadeira, eu acho assim, sabe? É, eu sei, é legal, se reace, ui, eu sou o reacionário, ui, eu sou o bolado. Anarquismo, Anarquia 99, porra! Legal, eu tenho aqui, eu tenho tatuado, fuck the system, acho, uou, legal pra caralho, tá ligado? Mas aí tu chega num tema, cara. Véi, é muito mais bonito ser contra o sistema, falando a verdade, tá ligado, mano? Tu vai pegar uma entrevista de um cara, de um pai de família, um cara que trabalha, um cara que por mais, por mais que seja rico, ele provavelmente ganhou esse dinheiro dele trabalhando. É, que provavelmente o Casey Hudson deve ter grana. E tu vai pegar as palavras do cara e distorce, distorce pra que tu ganhe uns milireales a mais, uns, uns talquês aí a mais, só pra deixar o maluco feliz. Pra tu poder comprar o seu, seu sim carinhoso com pancinha de coração, pra tu ficar dormindo abraçado à noite, cara. Mano, isso não tá correto, guys. A real é que isso não tá correto. Entendeu? É um bando de gamerzinho, frustrado, intelectualzinho, punheteiro de pau mole, exatamente isso, que deve morar com a mamãe e com o papai, e fica lendo o fórum dos outros, porque pega o trabalho pronto, acima de tudo, para pegar, deturpar as palavras. Como eu disse, o meu PS4, ele coloca a palavra decepcionado, mas ele cita, eles veem o futuro. Foque em mim aqui. Como que funciona isso, meu Deus? Como que funciona isso, porque uma pessoa tem coragem, a gente tá na internet, não é possível que o povo seja tão burro, a ponto de, tipo assim, espera, esse cara falou isso, vamos atrás das fontes. Primeiro eu vou atrás da fonte B, depois eu vou atrás da fonte gringa, e depois eu vou atrás de quem falou, porque isso aí foi colocado no próprio site dele. Como pode isso? Isso é uma falta de vergonha, de um tamanho. Isso é uma barbaridade. Isso aí mostra o quão podre o mercado está. A verdade é isso. Como eu disse, falem dos problemas de Enten, Enten precisa. Ontem eu fiz um vídeo a respeito que chamava Operation Health. É um vídeo onde eu quero que todo mundo vá lá comentar e fale, eu acho que tem que melhorar isso, 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 isso. Eu quero que falem as merdas que estão rolando em Enten, sim. Eu quero que falem as merdas que estão rolando em todos os jogos, os jogos têm que ser melhores, mas não inventem a porra de uma fake news. Esses caras são os famosos caras que inventaram que a placa de energia do seu console ia queimar. A placa de energia do seu computador ia queimar. Que uma skin ia custar 80 reais. São esses caras. Esses caras não se comprometem com a verdade, eles se comprometem com a view que eles vão ter em cima de vocês. Esses caras não se comprometem a pegar e depois que eles lançaram a fake news da skin de 80 reais, ir lá e falar, eita, erramos. Não, eles não se comprometem. Esses caras não se comprometem com a mentira de dizer que o cara jogou 40 horas e tem 30 mil moedas. Sendo que jogando 40 horas, tu vai ter no mínimo 150 mil moedas. Até porque tu começa já com uma porrada, uma caralhada de moeda. Isso que eu gostaria de ver se tu erra, irmão. Bate na cara, estufa o peito e fala, Brothers, não era bem assim. Assumam a meia culpa. E a gente não vê isso. Por quê? Porque são todos frouxos que têm medo que, caso cheguem lá no YouTube e falem, eita, erramos. Caso façam essa meia verdade, eles têm medo que o próximo vídeo bombástico deles realmente não tenha a mesma repercussão. Porque o povo vai falar, caras, esses caras são os caras que inventaram a skin de 80 reais. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Eu só tenho que louvar essas pessoas pelo novo método de farmar views do YouTube. A real é essa. A real é essa. A gente vive num país que durante muitos anos foi tomado pelo coronelismo cultural, pelo coronelismo político. Entende? Onde meias verdades eram ditas e a expressão do grande público e das grandes massas eram obrigatoriamente endireitadas ao seu coronel. Parece que é isso que os caras querem, velho. A real é essa. Eles querem mentir, 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 formar um rebanho muito grande e depois, com um certo tempo, continuarem mentindo. Os caras vão mentindo, o bolso vai estar bem e com o passar do tempo ninguém vai saber o que aconteceu, o que era verdade, o que não era. Porque a gente sabe muito bem que o mundo já esquece, mas o brasileiro esquece muito mais rápido. Ele esquece muito mais rápido. Como eu digo, às vezes tem gente que vai lá e comenta e eu vejo que inscritos do canal, pessoas que comentam, vão lá responder e eu falei, cara, esses caras mentiram sim, eles inventaram as skins de 80 reais. Os caras falam, onde que tá? Eu quero ver! Aí falam, eu já vi esse vídeo e não tem. E tá lá no vídeo dos caras, falando as skins de 80 reais e várias outras mentiras. Como eu disse, guys, isso aqui foi mais um desabafo, falando sério. Como eu disse, a BioWare, ela não está decepcionada com o Enten. Ela ficou decepcionada em relação aos problemas que eles tiveram. Eles estão tipo assim, cara, a gente podia mais, estamos decepcionados com nós mesmos. Não para com o Enten, não para com a comunidade, não para com o jogo. Erro de interpretação, como eu disse, acho que falta escola. Esses malucos deviam ter feito Mobral, eu acho, tá ligado? Não sei muito bem. É, foda, né? Foda. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso não tenham curtido, não sei o que vocês fazem. Talvez só vão se fuder mesmo. Caso tenham curtido, já disse, né? Deixa o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tô esperando o quê? Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Eu vou deixar na descrição o link do grupo do WhatsApp, do Discord e do Facebook, para que vocês possam se comunicar comigo de maneira mais rápida, mais tranquila e mais direta. Dar dicas de conteúdo para o canal e ainda ter aquele squad maneiro para jogar o seu Enten e diversos outros jogos. Então, falou, Buda Gang, aquele abraço e fui! 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 Fui!